Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui em uma massiva, ou no caso gigantesca, família de Driosauro. Os Drios aqui estão chutando um Giga que está paradaço aqui, ele está dormindo. Vocês podem ver que o dano é bem relevante para ele porque ele está dormindo, não está nem aí, não sente dano nenhum perante aos chutes dos Drios e mordidas. Olha, um deles estão beliscando aqui. Vocês podem ver que tem muito Drill, tem mais para lá ainda, tem várias tocas também espalhadas por aqui, eu até vou entrar em uma. Tem um Drill aqui na frente, e aí Drill, beleza? Vou dar amizade, chão. E aí? Eu posso aproveitar que o Giga por enquanto está ali deitado, dormindo, e ir me alimentar e tomar água, porque depois ele vai começar a querer caçar a gente e aí você já sabe o que vai acontecer, né? A gente já era. Vamos descer aqui, ó, e tomar água junto com esse outro Drill aqui, ó. E aí, beleza? Vamos tomar água, ficar 100% aí, e pronto. Agora a gente utiliza o nosso nariz aqui, ó, para localizar algum alimento. Vamos ver. Enquanto isso, tem vários Drills aqui em volta se alimentando também e se hidratando principalmente. Eu até, até tem uma carcaça aqui, eu acho, olha ali, ó. Uma carcaça de Anki ali. Nossa. Coitado daquele Anki. Vamos correr aqui, ó, subir e me alimentar. Tem uma toca aqui, será que tem alguém dentro? Vamos dar uma olhada para ver se tem alguém dentro. Vamos invadir ela aqui. Invadindo propriedades. Aqui tem um Drill, ó. Caraca, a caverna do Drill aqui tem uns detalhezinhos muito épicos, olha que isso. Olha que lindo, velho. Muito da hora. Parabéns, hein. Ele está até tomando água aqui, ó. Caraca, dá para tomar água na parede. É porque está muito úmida, né, entendeu? Então por isso. Certamente que sim. Está escorrendo água aí, ó. Tem goteira na tua casa. Vamos sair. Pronto. Saímos aqui. O Jigã ainda está lá deitado. Então é a nossa chance para nos alimentar antes de começar aí o abate. Vamos lá. Aqui na frente tem comida, ó. Perfeito. Ó, tem um Drill gritando. Provavelmente eles vão gritar socorro caso alguma coisa começar a sair do controle. Então é só a gente ficar atento aos barulhos e aos gritos. Alguns Drills ainda estão correndo por aí. Tem outros que estão procurando mais Drills para se integrarem em a massiva manada. Ó, o massivo gru. Olha eles pulando ali, ó. Deixa eu sentar aqui. Recuperar um pouquinho da minha estamina. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui em volta. Não, não tem nada. Eu acho que só é aquele Jigã ali mesmo. Mais alguns Drills aqui. Chegando perto. Tem outro Drill deitado. Eu acho que eu vou fazer minha casa aqui também, rapidão. Será que vai dar? Vamos ver. Não, não dá fazer aqui. Chegar mais para cá. Aqui dá? Também não. Aqui dá? Também não. Aqui? Também não. Será que é porque tem alguma outra toca aqui? Ué, cadê aqueles Drills que estavam por aqui? Estão ali, ó. O grupão de Drill. Nossa, eles estão pulando. Cri. Caraca, será que dá para eu pular? Eu estou com medo, na verdade. Não, 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 não. Eu estou... Nossa. Caraca. Quase que eu caí ali. Não sei se ia dar ruim para mim, né? Tem isso. Vamos ver como é que está aquele Jigã. Ele deve estar por aqui, eu acho. Vamos ver. Não. Ele acabou saindo, né? Porque ele percebeu que o perigo era extremo para ele. Vários Drills acabam sendo bem ameaçadores. Capaz, brincadeira, galera. Não sei para onde ele foi. Fazer um ninho aqui? Não dá. Aqui? Também não dá. Caraca, era fazer ninho. Não consigo. Só uma toca. Olha aqui, juntou uma galera para cima do Ava. Coitadinho, ele está bem ferido já. Estou ameaçando ele, já que tem vários filhotes e ninhos aqui. O pessoal está sendo meio agressivo, né? Esses Drills. Estou mordendo ele. Vou chegar também e dar uma bicuda. Na verdade, estou com medo de ele chegar perto e tomar uma bicuda. Sem querer. Aí, ó. Mordi. Vamos sair, vamos sair. Caraca, imagina ele vai atrasar a gente. Nem tem como escapar. Estou mordendo ele agora. Coitado do Ava, velho. Não fez nada. Vamos sair aqui, já tomar água e também se alimentar. Porque vocês podem ver que a gente está precisando. Aqui, ó. Pelo menos a água tem aqui próximo. Eu também estou, deixa eu ver, 0, quase, quase 0,7. Falta bem pouco, então já vou virar adulto. Só tomar mais água aqui. Se alimentar um pouco. E aí, daqui a pouquinho, a gente já vai para a fase adulta. Finalmente, eu vou conseguir dar growth aqui. Antes da gente iniciar a criação da nossa toca. Vamos lá. Aí, ó. Estou até com a cabeça vermelha aqui. Olha que legal. E vamos começar a criar a nossa toca já. Temos o nosso mega pulo também. Deixa eu só correr um pouquinho mais para cá. Toma, caraca. Que salto que eu dei, sério. Deixa eu tomar água aqui. Eles estão gritando ali, velho. Olha só quem está chegando. Olha ali, ele acha que eu... Caraca, ainda bem que eu estava olhando para lá, velho. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, galera. Sai daqui, você não viu o T-X ali, o T-X ali. Corre, corre. Corre, corre. Não. Nossa, ele quase... Nossa, corre, corre, corre. Galera zoando o T-X ali, ó. Olha o T-X ali do outro lado. Vou ameaçar ele, ó. Vou ameaçar ele ali, ó. Vai para lá, T-X. O que que ele manda é os drills. Saiu. Caraca, velho. Chegou para dar um susto aqui o T-X. Quase que ele pegou aquela galera. Eles nem tinham visto. Onde é que está o ninho? Aqui. Vamos lá, vamos lá. Entra, 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 entra. Entrei. Ó, tem alguns drills aqui. A gente conseguiu escapar do T-Rex. Será que ele vai vir para cá? Vou deitar aqui e recuperar um pouquinho da minha estamina. Vamos lá, faltou bem pouco. E caraca, eu tenho que comer ainda por cima. Nossa. Eu tenho que ir para alimentar. E o T-Rex está lá fora. Eu sei que ele se afastou um pouco, mas, né. Aí sabe. Eita, ficou escuro. Vamos ver. Ó, tem um drill aqui. Será que o T-Rex está aqui ainda? E está ali o T-Rex, velho. Está ali o T-Rex. Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Não consigo entrar. Não. Não consigo entrar, velho. Está cheio. Está lotado, eu acho. Deixa eu ver. Onde é que ele está? Eu não consigo. Aí, consegui. Aí, consegui entrar. Perfeito. Eu acho que está lotado. Não está conseguindo entrar. Sério que só dá quatro, então? Eita, nosso coitado do outro drill lá fora. Me sinto culpado agora, porque ele está lá no perigo. E tem o T-Rex. Ó, vamos para sair, ó. Vamos sair, então. Vamos sair. Aí, ó, o Orodromeus ameaçando. Tá, já que tem o Orodromeus aqui de boa, eu acho que o T-Rex acabou indo embora. Eu sei que ele estava aqui para cima. Deixa eu dar uma olhada. Vamos lá. Será que ele está por aqui ainda? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, não tem nada aqui. Eu vou utilizar o meu faro. Daí a gente olha. Para a gente ver o rastro dele, né? Vamos ver. Tá, ali tem um rastro. Ué, ele sumiu. Aqui tem mais um rastro. Dizendo que ele foi para cá, ó. E aí? Desapareceu. Aqui tem mais dois. Olha, ele veio para cá. Será que ele está para lá? Ou será que ele deu a volta e está, tipo, escondido aqui atrás? Nossa, ali, a galera está gritando. Olha ali, ó. E aí, pessoal? Coitado do Aerodromeu, velho. Fizou uma roda punk nele. Vamos continuar correndo. A gente quase foi pego aqui pelo T-Rex. Nossa, a gente conseguiu ficar sem salvo. Vivos. E também ele foi embora. Ele percebeu também que era muito perigoso. E acabou não aguentando. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário, inscreva-se no canal, caso ainda não for inscrito. E também, não esqueça ainda e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Antes da gente finalizar, eu queria dizer que o Prelude Realismo, ele está com o site agora totalmente novo e aberto. Então, eu sugiro vocês irem lá e dar uma conferida bem rapidinha. Ficou bem da hora, galera. Sério, ficou bem épico. Então é isso. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Fui.